Cristian, Santa Catarina é um estado de extrema invisibilização. Não vê a sua história, e a história do massacre indígena, o massacre contra as trabalhadoras e os trabalhadores do campo, o seu racismo, misoginia e violência de gênero. A própria guerra do Contestado, a participação no massacre do Paraguai, tudo é bastante negado. Exato, Santa Catarina tem uma representação importante, até mesmo os barrigas verdes era a cor do uniforme dos soldados, que hoje é o gentílico, digamos assim, não o gentílico, mas o nome que se dá. Então, talvez aqui a coisa tão disseminada é que coloque essa quantidade, o apagado, a quantidade de apagamento, faça um movimento de transformar isso numa outra qualidade, numa outra dinâmica distinta na sua qualidade de alienação. Então, eu te pergunto, fazer memória dessa história implica em apontar responsáveis pela perpetração do mal, a história do mal, mas também aponta em apontar responsáveis pela manutenção do apagamento dessa história, desse recalcamento. O apagamento contínuo se constrói em cada nova relação estabelecida ao longo do tempo. Que advertências à psicanálise teria a nos apresentar quanto a esse processo de responsabilização, para que não se caia numa guerra moral de um eterno apontar de dedos? Sim. Olha, essa política da memória é de fato um ângulo, uma perspectiva crucial e muito debilitada no debate contemporâneo. O que a gente tem ouvido de descalabros históricos, Hitler era de esquerda, esse tipo de reentrada do comunismo como grande vilão, de fato, a gente precisa de uma política de reconstituição da memória que faça duas coisas relativamente opostas. Em primeiro lugar, julgamento criterioso, impiedoso, vamos dizer assim, cirúrgico de responsáveis. Bom, é um estado de franca imigração alemã, você sabe que eu tenho essas genealogias atrás de mim, a Alemanha passou por um processo de desnassificação. Começou com um negócio chamado o Tribunal de Nuremberg. A gente vai ter que arrastar alguns específicos para explicar por que o Brasil tem 3% da população mundial e aqui morreram 15% dos doentes de Covid. Quem vai pagar essa conta? É o ar, a água do brasileiro, que não é da mesma qualidade em outros países no mundo. Você tem um processo, vamos dizer assim, que deve ser bastante específico, porque aí você tem que, vamos dizer assim, julgar e produzir isso que você chamou, esse conceito importante, o mais importante na psicanálise é o conceito de responsabilidade. Tem uma apropriação liberal da psicanálise em relação a essa noção, então responsabilizar-se pelo seu desejo, responsabilizar-se, como, vamos dizer assim, ser capaz de gerir o seu capital humano. É uma versão da ideia de responsabilidade, mas a responsabilidade para, quero, 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 crer, responsabilidade mais interessante é aquela que permite a gente passar da culpa para a implicação. Ou, como você falou, de apontar de dedos para a reparação. Como se repara? O que é que você faz para que isso não aconteça de novo? O que é que você faz para que uma suástica, um clube nazista e etc., ele venha a público como caso, não só de denúncia, mas de transformação. Então, vamos pôr essas pessoas para falar, vamos pôr essas pessoas para passar por um processo, vamos chamar assim, de reeducação. Nem todo julgamento precisa ser militar, como foi em Nuremberg. Mas o julgamento público, o julgamento social, ele vai demandar que a gente tenha casos, que a gente levante casos. Nem todos participaram dessa necropolítica da mesma forma. Onde estão as figuras chaves? Onde estão aquelas que têm uma responsabilidade maior na restauração, na reparação dessa grande tragédia histórica? Do outro lado, como é que a gente vai construir uma história mais responsável, no sentido de mais implicada, para aqueles que, vamos considerar, deixaram isso acontecer. Quer dizer, o que a gente não fez lá atrás que deu nisso? Não só os outros, não só os que embarcaram em uma aventura, mas nós mesmos, a esquerda, o progressista. O que agora é a hora, vamos dizer assim, de uma autocrítica? Porque antes era tribunal ou o lado estalinista. Vamos se entregar à demanda do outro. Vamos nos martirizar com o próprio superego político. Não, agora que é o momento. Agora é o momento que a gente pensar assim, o que a gente tem a dizer do ponto de vista de promessa transformativa, de teoria transformativa, para aquele sujeito que, vamos dizer, tem lá os seus 30 anos, é branco, cis, dirige um Uber, tem uma filha que está quase entrando na faculdade, mas não vai entrar. O que a gente tem a dizer para este sujeito? Porque, de certa forma, ele é um protótipo do bolsonarismo. a gente poderia passar por outros protótipos desse tipo. O que a gente tem a dizer, por exemplo, para aquela mulher negra, trabalhadora, que está engajada num projeto extremamente vinculante de uma igreja neopentecostal? Como é que a gente fala com essa pessoa? Percebem, que ou a gente avança algumas retóricas ou se transforma com isso, ou a gente não vai se desbolsonarizar. Porque, infelizmente, o Bolsonaro, como o racismo, não afeta só os bolsonaristas, afeta o outro lado também. Tchau, tchau, tchau.